Perda quanto tempo que nós não se vê Vivemos coisas que nem o tempo consegue apagar E sem se apegar a gente foi deixando acontecer Mas sentando, o jeito que ela rebola com a bunda é sensacional Aú, jogando Ela movimenta com a rapida em cima do palco Jogando, jogando Jogando, jogando, jogando Jogando, jogando, jogando Jogando, jogando, jogando Jogando, jogando, você tá no pior Uh, ama só Olha o movimento da teoria que eu tô na vinha Uh, malvado Pogando a minha mente, quase bagunçou minha vida Jogando, jogando, jogando Jogando, jogando, você tá no pior Jogando, jogando, jogando Jogando, jogando, você tá no pior Jogando, jogando, jogando Agora você tá no pior Jogando, jogando, jogando Agora você tá no pior E tá quanto tempo que nós não se vê Vivemos coisas que nem o tempo consegue apagar E sem se apegar a gente foi deixando acontecer Vai sentando O jeito que ela rebola com a bunda é sensacional O jogador Ela movimenta com a rapida em cima do palco Jogando, jogando, jogando Jogando a buceta no pior Jogando, jogando, jogando Jogando a buceta no meu p... Jogando, jogando, jogando Jogando a buceta no meu p... Jogando, jogando, jogando Jogando a buceta no pior Uuuu, amaça Olha o movimento da tia que tá dando via Uuuu, malveta Jogando a buceta no pior Jogando, jogando a buceta no pior Jogando, jogando... Te amoبلque, mas sempre trago no ambiental Não tem jeito Joga, eu ia defender Música So tava no So tava no So tava no Du boca da de Inquisa Ganhei zu boi de Zu tava no So tava no Tchau, tchau.